Aquele avião que sumiu entre as nuvens Vai levando alguém que eu amo tanto E se alguém é minha querida É a causadora do meu despranto Ela não me disse para onde ia E o motivo vou dizer porquê Ela é agente do governo O seu trabalho exige segredo E seu paradeiro nem eu sei dizer Neste momento meu bem se encontra Longe de mim não sei quantas mil léguas A sua missão é no estrangeiro Não sei se ela está em San Diego Em Los Angeles, Miami ou Las Vegas Este alguém que estou falando É encantadora, mulher biônica Ela foi especializada Para desativar qualquer tipo de bomba Peço que volte pelo amor de Deus Porque não suporto sofrer tanto assim Estou lhe esperando com grande ansiedade Venha me livrar desta bomba de saudade Que está quase explodindo aqui dentro de mim Neste momento meu bem se encontra Longe de mim não sei quantas mil léguas A sua missão é no estrangeiro Não sei se ela está em San Diego Em Los Angeles, Miami ou Las Vegas Não sei se ela está em San Diego Não sei se ela está em casa Em Los Angeles, Miami ou Las Vegas Não sei se ela está em casa Não sei se ela está em casa Obrigado.